Eu estou usando os tons mais dourados, amarelados. Pode usar no dia a dia, as cores do verão, as cores do momento. Uma gota de água e aí eu molho, porque ela tende a fixar um pouco mais. Eu uso um delineador que eu posso usar molhado, e aí eu vou esfumando ele, marcando o côncavo. Sem colocar muita intensidade na hora de esfumar. E aí a gente afina nessa parte, faz biquinho pri, que é super interessante essa dica pra afinar. Fez biquinho, a parte que marca é a parte que você vai marcar com o blush. Pra quem tem esse gordinho aqui do nariz, que muita gente não gosta, né? Segue essa linha, ó, que aí ele dá uma afinada no nariz. Aqui a gente escurece também, que é pra dar uma arrebitadinha, ó, e fica super legal. Marcou muito, você não gostou? Vai lá com o pincel, o mesmo pincel que você usou pro pó, ou de base, e tira o excesso. Que aí fica bem legal. Se eu quiser uma maquiagem pra noite, eu escureço o côncavo. Ou se eu quiser uma maquiagem pro dia, eu deixo um pouco mais claro. Posso usar só isso e um delineador tá ótimo. Tchau. Tchau.